E o Palmeiras não tem mundial. O Palmeiras ganhou ou não ganhou o mundial? É mais fácil o Bolsonaro se juntar com o Lula e o Sinto ficar pobre. Você que se liga na fuleiragem. Vamos embora pro jogo da vida do porco. Tá aí os bichos papão que não jogaram nada. E aí o time que sonha com isso há uns 200 anos. Mais de 300, mais de 300. Começa o velório. É o jogo. Ah, desculpa. A verdade é que esse jogo teve mais expectativa que futebol. O jogo foi mais morno que mingau de menino. E era cada uns pepô de João. Ó pra isso. E esse Chelsea não era essas coisas todas não. Mas o porco conseguiu ser pior. Olha esse lance perigoso de Dudu. Arrudeou feito cachorro quando quer cagar e mandou uma cipuada. O Chelsea até veio pra cima, mas era só quebrando a bola. Dudu não fez diferente não. E lá, e aí o velho tá sem acreditar. Não estou a gostar desse raio de jogo. E teve disputa aérea também. Tiago Silva tirou a onda, Chico. Foi só pra suar os cabelos do sovaco de Everton no final do primeiro tempo. Ei, você! Já conhece o Binomo? É uma plataforma de negociação online pra você obter uma renda extra. O que você precisa fazer é apenas prever se o gráfico vai subir ou descer. Se você estiver certo, bingo! Cadastre-se no Binomo pelo link que tá na descrição desse vídeo e receba 4 mil reais numa conta demo pra você treinar. Se você adotar uma abordagem responsável em relação às previsões, poderá ter sucesso. E tem mais! Usando o meu código que está aparecendo na sua tela, o valor que você depositar, você ganha em dobro. Deposite 40 reais e receba 80. Então não perca tempo. Clique no link e conquiste uma renda adicional. Eu já sou o Binomista. E você? Vamos pro segundo tempo, que agora é que melhora uma coisinha. O Chelsea vem pressionando e a pontaria já melhora. E como pedra bate em água fura, tanto é mole até que é peia. Lukaku faz 1 a 0 e começa o desespero tomar conta no chiqueiro. E ainda quase fez o segundo, passou perto. Agora o lance que deu uma pontinha de esperança pros porquinhos. Bola na mão do zagueiro e o Vá chamou o juiz. E foi ligeiro, viu, João? Parecia o Vá no Brasil, que é mais demorado que processo de pobre. E confirmou o pênalti, que Rafael Veiga mandou pra dentro. Deslocou o goleiro bambambam da Europa. Aí veio a fatídica prorrogação. Agora que moída acontece. Primeiro tempo só teve esse canhão aí. Isso na uria de um. Ô, o que é que cê tá achando do jogo, Carminha? Agora foi o grande lance. Já no finalzinho do jogo, a bola bate na mão de Luan. E o Vá confirmou o penal. Havertz foi pra bola e acabou com o sonho dos porquinhos. Ei, laia, e o fumo entrando mais uma vez. Agora você se ferrou, Carminha. E pra piorar o que já tava pior, Luan foi expulso. Ah, promessa sem jeito. Só trazendo o Padre João pra vencer esse time. E tem que ser em latim. E fim de papo, Chelsea campeão. E continua a saga de um vaqueiro. Esse é o meu time. E ele continua sem mundial. Deixe o like nesse vídeo e já veja esse outro com a paródia da nova música do Palmeiras sem mundial. Ficou sensacional. Clique aí. Ficou sensacional. Ficou sensacional.